A CIDADE NO BRASIL Teve nem um centímetro meu que pensei nisso. Tá rolando uma amostra, só filme da novela de vaga. Vai passar uma vela no cinema? O que foi? Ai! Nossos aços simplesmente não combinam. Eu nem sabia que tinha uma lua pra cada pessoa. Eu nunca entendi esse pessoal que me edita. Eu acho que ia ficar com sono. Eu venho toda terça. O problema é que a gente é diferente em tudo. É como se eu fosse água e não fosse óleo, sabe? Como tá se sustentando? Com essas festas malucas? Performances, mãe. Performances. O amor é difícil mesmo. Você já amou alguém? Lógico. Tá amando essa menina aqui com os filhos. Olha que graça. Podem começar as provas. Acho que a gente tem que ser livre pra viajar, conhecer gente. Tá afim de ficar com alguém, é isso? Como que você vem me ver? Não vai dar. Eu nunca vou achar que vale a pena ficar contigo se você não achar também, Eduardo. Fala pra mim, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Sem pensar muito, Eduardo. Mônica. Mônica. E quem um dia irá dizer que existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão Eu te amo. Tô velha pra esse tipo de coisa, Eduardo. Tá bom. Desculpa. Eu não te amo mais. E quem eu não sei. E aí